Música Como o senhor avalia os 100 primeiros dias do governo Elcio? Olha, pelos 100 primeiros dias não dá pra gente ter uma avaliação ainda definitiva, assim, né? Porque tem muito pouco tempo, mas pelo pouco tempo que ele está aí, e a gente está vendo que ele está começando a mexer com alguma coisa importante, os principais aí, e eu acho que está bom, está bom. Eu acho que está bom, pelo jeito que ele pegou a prefeitura. Olha, a gente conhece ele há muito tempo, eu já trabalhei com ele, eu acho que nada se resolve de uma hora para a outra, mas ele está fazendo um ótimo trabalho, o nosso bairro, as nossas ruas lá, realmente, deu uma melhorada boa, tá? Ao contrário de muita gente que falaram que ele não ia conseguir resolver nada, a gente sabe aí que o hospital também já está com o passeio aberto novamente, para mim, está aí, está nota 10, realmente, está muito bom mesmo. Eu acho sim que ele está com bons planos, está sempre se esforçando, que vai administrar muito bem Camboriú, e a gente espera para as coisas que se encaminhem no caminho certo, no caminho bom, para todo mundo, para todos nós que somos de Camboriú, né? E o que o senhor esperava que fosse acontecer logo no início do governo e não aconteceu? Olha, eu não ouvi ele falar, não ouvi ele falar, mas tem muita gente que fala aí que ele prometeu o hospital logo que ele assumisse, no segundo dia já iria abrir o hospital. Olha, eu não posso falar se ele falou isso ou não, porque eu não ouvi. Agora, se ele falou mesmo isso e não cumpriu, aí eu acho que é uma coisa errada. Mas eu também não posso afirmar que ele falou, porque eu não ouvi ele falar. Não, eu achava que era assim mesmo, porque ele pegou bem complicado. Não, não tem nada, porque a gente sabe que nada se resolve de um dia para o outro, né? Mas a gente está acompanhando, eu gosto de acompanhar também, e a gente está vendo que o trabalho dele está fazendo, né? Eu acho assim que esse ano é para fazer melhorias. Nós não temos como resolver a outra administração, que é uma administração ótima também, na minha opinião, e deixou encaminhado e ele está continuando. Eu acho assim que o que vai é de trabalhar. A pessoa tem que trabalhar, mas na minha opinião, até agora não deixou nada a desejar. Pelo contrário, até me surpreendeu, porque a gente sabe que governo, transição é uma coisa um pouco complicada, né? Mas nesses 100 dias aí, para mim, nota excelente. Realmente está fazendo um trabalho realmente fantástico. Olha, o que eu esperava sim, que ele falava muito, que já ia reabrir o hospital e tocar o hospital ali. Mas as coisas às vezes não é como a gente pensa, e muitos pensam também, né? Às vezes tem os seus momentos de pensar assim, dá um tempo, porque eu acho que é muito cedo ainda para a gente analisar tudo aí e começar a cobrar todas as coisas também, né? Porque todas as coisas a gente tem que respeitar todo o trabalho das pessoas, e se é um trabalho digno, um trabalho bem feito que ele pretende fazer, vamos aguardar. E o senhor notou alguma mudança do governo atual para o anterior? Olha, não dá ainda para ter uma ideia assim de mudança, que, como eu disse, há pouco tempo ainda. Não dá para ter uma ideia ainda de mudança, né? Ah, bastante. Quais foram? Começando aqui pela praça. Pela praça, pelo hospital que ele já está mexendo, nos postos que ele já está mexendo, eu acho que está bem melhor. Mas a praça foi o que que aconteceu? Limpeza e tiraram as capoeiradas que tinha aí e limpar o banheiro. Olha, o que eu vou dizer para você? É bastante relativo, né? Mas em questão de trabalho, a outra administração ali, que no nosso bairro, melhorou bastante, tá? Então o povo falou, quando trocou com esse administrador agora, eles falaram, ah, agora vai parar tudo. Não, pelo contrário, não parou nada. A outra administração deixou a coisa encaminhada, né? Porque a gente teve aqui uma administração que, quando trocou há 12 anos atrás, ficou bem complicado, né? Eles deixaram um monte de bagunça. E agora não, realmente se ajudaram e isso todo mundo ganha, todos nós ganhamos, né? Então eu acho assim que o povo hoje está mais consciente. Então Camboriú cresceu bastante. Eu estou abrindo uma loja aqui, agora mais um camelô novo para Camboriú. O prefeito deu todo o apoio, todo o apoio para os Gideões também. Então assim, eu como empresário hoje, eu me sinto bem aqui nessa cidade, tá? Eu estava até pensando em ir embora, hoje a gente não pensa mais nisso, porque realmente o trabalho que ele está fazendo está ajudando todo mundo. Então eu estou muito satisfeito mesmo, de verdade. Tchau, tchau.